. 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 Por que é que demorou tanto? Por quê? Porque eu tinha medo. Toma. E o que você quer de mim? Um homem. Aquele perna de calça quase acabou com você. É esse mesmo. Pode correr muito, moça. Bater em tudo quanto for forte. Pedir para quem for. Mas o que você quer... Só eu posso te dar. Eu quero vê-lo arrasado. Derrubado. Destruído. Você faz? O que é que foi? Uma apontada. Uma coisa que eu sinto. Vamos embora, doutor. Está vendo? Estaria melhor chamar um médico. Eu sinto melhor. Eu sinto uma espécie de inquietação, doutor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ir numa clínica qualquer que é pra ver logo o que é isso. Não, não, não. Eu já me sinto melhor. Olha, com a saúde não se brinca. Você com essa tensão toda, você precisa tomar precauções. Na sua idade, essas coisas do coração são muito mais preocupantes do que a gente imagina. Não, não. 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 É pouco. velas. Ah, é pouco, é muito pouco, moça, pouco. Eu te dou, te dou ouro, eu te dou muito ouro. Eu boto este homem na tua mão, moça, pra você fazer dele o que você quiser. Se você me der o que eu pedir. E o que é que você quer de mim? Não convê você pegar esse carro agora. Não precisa, doutor, já estou me sentindo melhor. Não, já passou, não, está tudo bem já. Já está tudo ok. Você tem certeza? Certeza. Certo. Ciro, chorou? Você não está em condições de dirigir, deixa eu dirigir. Não, vou ter condições de ir, doutor. Pronto, vai, vai, mas com calma, devagar, hein. Ai, meu Deus do céu. De novo. Vai para o carro, vai para o carro. o que você quer de mim eu quero a tua alma eu quero a tua alma eu te dou a minha alma eu te dou a minha alma não, Carmen, isso não tá fechado Ciro, 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 socorro, ajuda aqui Ciro, ele estava na minha frente chamou uma ambulância, uma ambulância de breve meu Deus olha que se fizeram um acordo comigo, moça não pode se arrepender depois não tem agrado, não tem orixá, não tem despacho não tem santo que dê jeito é caminho sem volta eu não vou me arrepender, não eu quero esse homem aqui, ó na palma da minha mão tem coragem mesmo, moça olha que se for falhar comigo eu vou cobrar um preço muito caro eu sei te dou esse homem de volta esse e todos os outros que você quiser ter só não pode se ligar a nenhum por sentimentos se sentir amor por eles você estará me arrancando de dentro do teu corpo ai, Carmen eu já passei o que eu tinha que passar por causa de homem todo o sentimento que eu tinha dentro de mim ele matou tá bom eu topo pra mim tá fechado pacto com a cigana não se faz com a boca, moça vamos fechar mas na minha banda sangue com sangue o meu sangue misturando com o teu meu sangue cruzado com o teu sangue cruzado com o teu sangue vai escapar? ainda não dá pra saber que tragédia, meu deus o meu sangue cruzado com o teu sangue é você não quer um homem? arrastar homem pra mulher é comigo mesmo esse poder eu tenho eu não tenho é um corpo pra ter os homens que eu quero esse poder você tem a gente troca é amen charge pelo amor de deus se anabato não vem conforme consiga por favor vem Vem comigo! Não! Cabe! Eu fui embora! Não! Cabe, não! Não, não! Não, não! Cabe, não! Cabe, não! Cabe! A tua alma, não! Não! Vem, Cabe! Não, Cabe, não! Não, Cabe! Não, Cabe! Por favor! Cabe! Por favor! Cabe! Não, Cabe! Não! Não! Aqui! estou esperando é um risco muito alto eu te dou a minha alma e o meu corpo o que é o o o o o o Vem, moça! Vem, moça! Vem! Vem. A CIDADE NO BRASIL 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 Não esqueço mais, não esqueço mais Não esqueço mais, não esqueço mais Não esqueço mais, não esqueço mais Pichu, se lhe prometeu Pode até chover, meu senhor, não esqueço mais Pichu, se lhe prometeu Neste momento, moça O meu sangue vai estar se misturando com o teu No próximo sete anos, moça Nem mais um dia Você vai ter esse homem de volta Nas minhas mãos A seus pés Pra fazer dele o que eu quiser Assim que eu quero Esse homem feito um boneco na minha mão Escuta bem, moça De hoje em diante, quando encostar em você Todo homem vai te olhar E vai te querer Mesmo contra a vontade dele Mesmo contra O entendimento dele E eu não vou amar nenhum Nunca mais Nunca mais homem nenhum vai ter poder sobre mim Eu só quero eles ali Naquela hora Depois Eu que domino Me dá a tua mão O que é isso? Você tem que seguir a gente lá na delegacia Por quê? Tá ruim pro seu lado É melhor você ir logo Mas o que que tá acontecendo? Que conversa é essa? Calma, calma Eu vou lá e volto logo E então, doutor? Ele viveu? Eu quero uma prova Eu quero uma prova Eu vou Então me deixa Me dá uma prova Alguém olha pro bojirá 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 Desta, me descapa. O que é isso? 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 O que é isso?